Qual é o seu signo? Touro. E o seu? O meu é o leão. Leão, olha só a coincidência. Ué, como assim? Ué, touro, leão, dois animais super bravos, né? Mas a gente pode falar sobre isso, astrologia, que vem em outro lugar. O que você acha? Ah, eu topo, eu topo. O que horas são? Tá cedo ainda, nem meia-noite? Meia-noite já? Não, 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 eu tô aqui. Não, peraí, calma, calma, Letícia. Não, eu tô aqui. Foi, calma. Falei alguma coisa errada? Não, Bruno, é... Tem gente me esperando em casa. Ah, não, não vai dizer que você é casada. Não, 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 cadê o garçom? É o que, noivo, namorada? Não, não, eu... Ah, eu tenho um filho. Custa levantar quando eu te chamo? Eu tô sempre atrasada no trabalho por sua causa. Engola esse pão e vai escovar os dentes. Anda, anda. Oi, Bruno, desculpa, a gente se acordou? Não, imagina, eu sempre acordo nessa hora. Seis e meia, né? É que o Lucas é meio lento de manhã. Tem que apressar, senão... Ai, eu ainda tenho uma reunião importantíssima hoje de manhã. Mas e amanhã? Tipo, sete da noite, não dá? Amanhã... Ah, amanhã o Lucas tem judô, bem nessa hora. Ah, não, peraí. Amanhã é segunda? Aham. Não, não tem judô, não. Ah, então... Na manhã ele tem natação e inglês, né? Ah, e terça? Ah, terça tem escolhinha de futebol. Entendi, todo dia ele tem alguma coisa, né? Ele faz o quê? O que ele tá fazendo? Natação, inglês... Natação, inglês, faz o judô. O judô. O judô aqui na quinta, né? Bolinhas no corpo? Como assim? Então me dá o telefone do pediatra. Tá aí na geladeira. Doutor Luísio, não desliga, Gereci. Bolinhas no corpo, doutor Luísio. Gereci, é bolinha com irritaçãozinha em volta ou bolinha sequinha? Bolinhas azuis, doutor Luísio. Gereci, aperta e vê se sai uma secreçãozinha. A imagem de bolinhas azuis pelo corpo, talvez até com secreçãozinhas, pode muito bem ser a peça que falta pra alguém sair de um quebra-cabeça cilada, onde às vezes se entrou de cabeça. Tá, obrigada, doutor Luísio. Pode deixar. Tchau. Ai, que alívio. Era de tinta de caneta. Ai, só a Gereci. É, só a Gereci, né? É, só a Gereci.